Salve, salve amigos da guitarra, amigos da música, tudo bem com vocês? Cássio e Roberto aqui, vídeo 2 da semana especial Zoom G5N. Neste vídeo eu queria mostrar para vocês como fazer a configuração, a calibração, dar aquela calibrada no pedal de expressão que vem com a sua Zoom G5N. Nós no vídeo anterior mostramos como resetar as configurações de fábrica, o vídeo está aparecendo aqui no card para você que não assistiu ainda, e eu já vou ensinar como fazer, aí você calibrar o seu pedal de expressão da sua pedaleira Zoom G5N. De volta nela aqui, ainda está escuro também porque nós vamos precisar do painel aqui bem iluminado para ver, então aqui do lado do botão de Enter tem o botão de Menu. Para calibrar o pedal de expressão basta você ligar a sua pedaleira com esse botão Menu pressionado, ligou a pedaleira, daí ela vai aparecer ali as opções de calibração. Então quando você, aqui está pedindo para colocar no valor mínimo, coloca no mínimo, aqui ele deu 373 e aperta o Enter. Valor máximo, 704 e aperta o Enter. Completou, vai iniciar ali, versão 2.0 ainda que nós vamos fazer atualização no próximo vídeo, e está aí, pedal de expressão calibradinho da sua Zoom G5N. Fechado? Então esse é o vídeo de hoje, na verdade, na linha dessa semana, é o vídeo de hoje mostrando como calibrar seu pedal de expressão na Zoom G5N. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha nele, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tá? Essa semana inteira especial de segunda a sexta-feira, um vídeo por dia, tiro rápido, curto de como você configurar, fazer as primeiras configurações básicas aí na sua pedaleira da Zoom. Fechado? Meu nome é Cássio Roberto, mais uma vez agradecendo, se cuidem, um abraço e é nóis!